Olá, minha gente! É com prazer, muito prazer, que estou aqui de novo para continuarmos a nossa conversa. Desta vez, eu vou me permitir fazer uma reflexão mais descontraída, daquelas que a gente costuma fazer quando está, digamos, mais bem-humorado. Quando eu era menino, não entendia por que o mês de fevereiro, às vezes, tinha 28, às vezes, tinha 29 dias. Começa que eu já não entendia por que ele não tinha 30 ou 31 dias, como os outros meses. O que é que haveria de especial em fevereiro? Quem havia decidido que esse mês seria assim, fora do padrão, mais curto que os outros? Bem mais tarde, vim a saber que o número de dias dos meses e anos tinha a ver com o movimento do sol, estações e fases da lua, solstícios e equinócios. E vim a saber também que quem decidiu sobre o nome e o número de meses, inclusive sobre o ano bissexto, foram os romanos e o Papa Gregório XIII, que inventaram o calendário gregoriano em 1582. Mas eu achava que o ano bissexto, pelo nome, deveria acontecer de seis em seis anos e não de quatro em quatro. Afinal, o termo bissexto remete a sexto, seis. Essa minha dedução era tão coerente que outro dia, no final do ano de 2020, fiquei em dúvida. Estaríamos no ano bissexto ou no ano normal? O último ano bissexto foi em 2016, portanto há quatro anos, ou em 2014, portanto há seis anos? Me lembro também que o ano bissexto tinha alguma coisa a ver com superstição. Ele era tido como de mau agouro. Eu, como nunca dei bola para superstição, só um pouco, já vou avisando que não deixo chinelo nem sapato de boca para baixo. Não sei se aconteceu alguma coisa especialmente ruim em algum ano bissexto. O povo inventa essas crendices e depois fica se borrando de medo. É como agora. Nessa pandemia do coronavírus que começou em 2020, portanto em ano bissexto, já ouvi cada uma que dá até arrepio. E o engraçado é que dizem que o coronavírus tanto é coisa de Deus quanto do diabo. Para uns é castigo de Deus. Uma reprimenda destinada a corrigir a humanidade que andava muito desumanizada. Para outros é coisa do diabo. Um bispo brasileiro famoso, cheio da grana, disse que a pandemia é tática do satanás. Assim, entre o castigo divino e a maldição do capeta, a gente nem sabe para onde correr. Seja como for, os mais otimistas andam dizendo que a humanidade vai agora rever e melhorar seus valores e conceitos. Depois desse flagelo do coronavírus, dizem alguns, temos tudo para ficar mais solidários, mais coletivos. Eu não faço previsões desse tipo, nem aposto muita coisa na redenção da humanidade por meio ou depois dessa pandemia. Sei que somos capazes de aprender com o sofrimento, com os traumas e as experiências negativas. Sei disso. Mas daí a melhorar e elevar moralmente a raça toda, já não sei. Acho que o sofrimento pode, sim, aprimorar o espírito humano, ensinar muita coisa, mas pode também degringolar. Desculpe, não é que eu queira ser simplesmente um estraga prazeres. É a minha opinião. Vamos pegar o exemplo da última grande pandemia. A gripe espanhola nos anos 1918 e 1920. Cem anos atrás. Que trouxe muita morte e sofrimento. Era um vírus tão mortal que não deu nem pra contar o número dos decujos ao redor do mundo. Só se sabe que foram milhões. Matou até um presidente brasileiro, o Rodrigues Alves. Quer oportunidade melhor para os humanos desenvolverem a solidariedade? Pois bem, menos de 20 anos depois, a humanidade já estava fazendo uma guerra do tamanho do mundo, em 1939. A própria Espanha, que deu nome à gripe pandêmica, não porque for a origem ou epicentro da epidemia, mas porque a imprensa de lá pôs a boca no trombone e alardeou a doença, nem bem saiu do flagelo da gripe espanhola e já mergulhou numa guerra civil que matou mais que o vírus da influência. Não podemos esquecer, perdoem se pareço pessimista, que o Homo sapiens é uma espécie mais destrutiva que já baixou aqui na face da Terra. Não sei porquê, sinceramente, é uma espécie que tem a inteligência mais desenvolvida, tem consciência, faz cálculos, faz previsões e mesmo assim vai dominando, construindo, destruindo o que pode e o que não pode. Mas a gente estava falando de ano bissexto. Deixamos o Homo sapiens para lá. É outra história. Acho que essa pandemia agora em 2020 não tem nada a ver com castigo de Deus, manobra do diabo ou ano bissexto. Pandemias existem porque existem vírus. E vírus, como sabemos, são bons rivais para o Homo sapiens. Competem pau a pau no item destruição. Superstições e crendices não ajudam em nada nessa hora. Ainda mais nesses tempos medievalescos de terraplanismo e negacionismo descarado da ciência. Vá de reto, escuridão. Prefiro acreditar que ano bissexto é um ano normalzinho, igual aos outros. Ele só é diferente para quem nasce em 29 de fevereiro e faz aniversário de 4 em 4 anos. Quem me dera, né? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, pela possibilidade do diálogo. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí, gente. E aí, gente.